Fala aí galera, beleza? Wesley aqui na área e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E nesse vídeo vai ser o vídeo mostrando a minha evolução no futebol freestyling. Faz cerca de um mês que eu tô treinando. Verdade que eu postei o vídeo lá por dia 20 e pouco, mas enfim, nesse tempo aí de mais de um mês eu fiquei cerca de 10 a 20 dias sem treinar. Então eu não sei nem se chegou a dar 30 dias. Mas é isso aí, eu vou mostrar a minha evolução. Tô treinando cerca de 15, 20 minutos de segunda a sexta. Tem dia que às vezes tá chovendo e eu não treino. Agora umas 5 horas da tarde eu vou beber kefir, porque eu vou jantar umas 5 e 40, 6 horas da tarde, pra lá para as 8 já ter feito digestão e eu poder gravar o vídeo. E não correr o risco de passar mal. Então eu vou tomar um kefir agora, pra dar uns 30, 40 minutos aí pro estômago e intestino digerir. Se você não sabe, a kefir é um dos... está entre os 5 melhores alimentos do mundo. E então é muito nutritivo. Realmente traz benefícios pra saúde. Eu tenho sentido isso em mim mesmo. É isso aí, vou tomar o kefir agora. Jantar e partiu. E manda aquela ediçãozinha, editor. Em 3, 2, 1, partiu. Bem, como eu falei, agora já é 6 e 45, já jantei, já lavei a louça. Então vou esperar um tempo aí pra fazer digestão, pra não correr o risco de eu passar mal. Então lá pras 8, 8 e pouco da noite, que ainda vai estar um pouco de dia, eu vou filmar. E vou fazer a mesma coisa que o outro vídeo. Deixar uns 3, 5 minutos sem cortes. Pra vocês verem o quanto eu evoluí. Não foi muito. Eu também, hoje eu fiz exercício de perna e corri 18 minutos de manhã. Então talvez isso atrapalhe um pouquinho o meu rendimento. A bola também é furada. Tem um furo aberto. Então isso às vezes atrapalha quando vai finalizar, enfim, o movimento. Mas é isso aí, vou filmar pra vocês o jeito que dá e vou mostrar a minha evolução mês a mês, treinando 15, 20 minutos por dia, de segunda a sexta. Tô indo gravar agora. Vou montar as coisas ali, porque eu ainda não tenho tripé. E não sei se a iluminação vai ficar muito boa. Mas enfim, vamos do jeito que dá. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não se esquece de se inscrever no canal, curta, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos. Bem galera, infelizmente a iluminação não tá tão boa. Mas eu acredito que vai dar pra ver mais ou menos aí os movimentos. Espero que vocês gostem. É isso aí. Partiu. Próximo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Eu evolui um pouco e acredito que mês que vem e assim por diante eu vou evoluir cada vez mais. É isso aí, tamo junto e até a próxima. Fui.